Música Olá, youtubers e espectadores! Tudo bem com vocês? Eu vou compartilhar com vocês uma receita que eu gosto bastante E essa é uma receita que eu vou apresentar para vocês De vez em quando eu faço, eu como e é uma delícia, gente Sustenta que é uma beleza Então vamos agora aos ingredientes Três ovos Sal Cenoura ralada Abobrinha ralada E salsinha picada Mas você pode colocar o tempero que você quiser Você pode colocar cebola Pode colocar temperos desidratados Fica a sua escolha, tá bom? Agora vamos ao preparo Bom, primeiro de tudo Deve-se bater os três ovos Pronto Agora depois dos ovos batidos Eu vou colocar sal Pode colocar sal a gosto Mas coloque sem exageros Porque o sal faz mal para a saúde Principalmente para quem tem hipertensão Bate só mais um pouquinho Para poder agregar bem aqui aos ovos E aí, gente Os legumes vocês vão colocar a gosto Pode colocar bastante Colocar pouco Mas pode colocar Fique à vontade Eu vou colocar um pouquinho de abobrinha ralada Cenoura ralada também E é claro A salsinha picada Vocês estão vendo que tem cristal de gelo em cima Porque ela está congelada Eu trabalho com salsinha congelada É uma forma de conservação E você tem salsinha sempre à mão E aí vai misturar Tudo aqui aos ovos Olha só, gente Que colorido lindo, né? Olha isso Agora eu vou colocar na frigideira E vou mostrar para vocês Como é que eu faço Pronto Agora está a frigideira Eu vou acender o fogo Deixei em fogo baixo Para não queimar E já vou colocar aqui a omelete Olha que delícia Maravilhosa, gente Olha isso Então eu vou deixar aqui A omelete cozinhando Eu vou tampar aqui Essa frigideira Que no caso é chamada de omeleteira Que põe na boca do fogão mesmo Então eu vou tampar aqui E aí vamos aguardar ela ficar pronta Até mais, gente Olha só, gente Uau! Olha a altura dessa omelete Que linda! Então eu vou deixar Continuar o cozimento aqui Bom, gente Agora ficou pronta Olha só Uau! Parece até um bolo, né, gente? Olha só Hum! Olha que delícia Agora eu vou colocar num prato Vou cortar ao meio Vou cortar ao meio E mostrar pra vocês como é que ficou por dentro Tá? Pronto Agora eu vou desenformar aqui pra vocês verem Hum! Olha que delícia! Hum! Pronto, gente Agora eu vou cortar aqui no meio É só uma eletona maravilhosa aqui Dá pra duas porções Tranquilo Tá bom? Olha isso Hum! Olha a fumaça saindo Que gostoso, gente Olha a fumaça saindo Muito bom E aqui está, gente Eu vou experimentar agora Olha só A fumaça saindo Que gostoso Que gostoso Que gostoso Bom, é isso aí, gente Final de mais uma receita Faça essa omelete maravilhosa Principalmente pra quem está seguindo a dieta low carb Faça o que vocês não vão se arrepender É muito gostoso São ingredientes, assim, fresquinhos Ingredientes todos naturais É muito bom e faz muito bem pra saúde, tá bom, gente? Tem vários nutrientes Vai te alimentar muito bem, com certeza Se você curtiu esse vídeo, dá o seu like Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Comenta, compartilha Sigam nossas redes sociais que eu vou deixar no final do vídeo Tá bom, gente? Beijão pra vocês Deus abençoe, fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau